O maior programa de mobilização missionária do Brasil A palavra que define a perspectiva de Deus para a humanidade é redenção As artes tem esse papel, ser redentiva O meu chamado, ele é produzir filmes que levam a mensagem de Cristo aos espectadores O que nós fizemos? Nós abandonamos a sociedade com o discurso de que esse mundo jaz no maligno Quando o chamado bíblico é pra você discipular as nações Enfim, a gente tem uma TV pra que o cristão possa assistir programação de qualidade com o Cosmovisão Cristã Nós somos a organização que mais levantou voluntários na crise de Brumadinho Fomos a única organização que colocou um plantão de psicólogos no IML O problema da prioridade é que se a igreja não se despertar, que ela tem que evangelizar a própria geração Que vai ser mais difícil manter um jovem que nasceu cristão do que trazer um cara de fora Se o que move, investir em filme, investir em escola, é compaixão, é pra glória dele, é por amor ao próximo Vai transformar Vai transformar Vem, 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 vai, vem, vem, vem… Tchau, tchau.